Olá pessoal, nesta terça 8 da noite tem Biografias, tem programa novo com alguém que entende muito de um produto que todo mundo devia entender muito dinheiro, como guardar, como não desperdiçar, como investir ele é o Gustavo Cerbasi, principal educador financeiro do Brasil e aí Gustavo, como é que foi o nosso papo? Pessoal, acabei de participar de um bate-papo sensacional com o Iazawari no programa Biografias, você vai gostar de conferir contei muita coisa que eu nunca tinha contado para ninguém um papo que vai mudar sua vida, foi feito para transformar, espero que você goste Muito bem, o Gustavo te convidou para assistir o programa, eu também convido mas além de assistir o programa, para você também se inscrever, dar seu like e também mandar os seus comentários, afinal como eu sempre digo o canal não é meu, o canal é nosso, um grande abraço e até terça-feira às 8 da noite com o Gustavo Cerbasi